Bom, bom dia, bom dia a todos. Hoje nós temos uma imensa satisfação, e quando eu falo nós, só não aqui o professor que vos fala, né, professor Luiz Roberto Zagonel, mas com toda certeza aí a Universidade Tuiti do Paraná, de estar recebendo a figura, né, essa ilustre figura do doutor Nilton Ribeiro. Doutor Nilton Ribeiro, para quem não conhece, que acredito que são poucos, né, doutor Nilton Ribeiro, além de ser formado pela Universidade Tuiti do Paraná, formado pela nossa universidade aí desde 1999, é advogado criminalista, brilhante advogado criminalista, não só aqui no nosso estado do Paraná, mas também no nosso país. Doutor Nilton é formado, né, como já mencionei, a Universidade Tuiti em 1999, atualmente está fazendo um mestrado na Universidade Positivo, é especialista em Direito Civil, Processo Civil, especialista em Direito Empresarial, ambos aí pela Universidade Positivo, especialista em Direito Administrativo, pelo Instituto Romeu Barcelar, especialista em Direito Penal e Criminologia, pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. Enfim, doutor Nilton foi presidente da APACRIME, de 2007 a 2009, é vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Paraná, e atualmente, né, atualmente é o presidente aí da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Doutor Nilton, é uma imensa satisfação poder conversar com o doutor na data de hoje sobre esse tema, tema muito importante, que é a atuação do advogado aí em casos de repercussão. Bom dia, doutor Nilton. Bom dia, professor Luiz Roberto Zagonel, pessoa na qual eu cumprimento todo o corpo docente da Universidade de Turiti, é a universidade que eu tenho um carinho muito grande, sou oriundo dos bancos da Universidade de Turiti do Paraná, com muita honra, né, a Universidade de Turiti do Paraná, nos últimos anos, é um celeiro de grandes nomes aí do cenário nacional da advocacia, também no Ministério Público e da magistratura, né, por isso é uma honra muito grande, e eu agradeço muito o convite, professor Zagonel. Ah, que bom, nós que é nós, com toda certeza, nós que agradecemos aqui, doutor Nilton. Doutor Nilton, né, embora eu já tenha falado um pouquinho aqui do seu vasto currículo aqui, né, a gente até precisa tomar um pouquinho de ar aqui para conseguir terminar ele inteiro, né, mas gostaria que o doutor nos contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, nós estamos aqui hoje numa semana acadêmica, uma semana aí que está constando com um expressivo número de alunos, a nossa semana acadêmica da Universidade de Turiti já é uma data, a cada duas vezes por ano aí que nós temos, que é uma data em que nós sempre tentamos aí fazer bate-papo com pessoas, com profissionais da área, e ela é acompanhada não só por profissionais que atuam no direito, mas, sobretudo, por nossos alunos, né, e nossos alunos que estão aí nos acompanhando aí de forma massiva. Então, doutor Nilton, eu gostaria que, embora já tenha falado um pouco do seu currículo, né, eu gostaria que o doutor nos contasse, contasse para todos nós um pouco aqui, a sua trajetória profissional, né, até chegar aí a ser uma referência, não só no nosso estado, mas no nosso país, na advocacia. Muito obrigado pelas palavras, doutor Nilton. Reinterro que é uma honra muito grande participar da semana acadêmica da Universidade de Turiti, já fui aluno da Universidade de Turiti, me formei em Direito na Universidade de Turiti, e logo que eu me formei em Direito, acho que a proposta da conversa é essa, né, logo após que eu me formei em Direito na Universidade de Turiti, eu já procurei uma pós-graduação, e na época, mais de 20 anos atrás, a barba branca não deixa eu responder isso, né, eu já procurei uma pós-graduação, e na época as pós-graduações eram difíceis, não é como é hoje, assim, né, e eu cursei uma pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil, no velho Código Civil e no velho Código de Processo Civil, na Universidade Positiva, foi muito gratificante à época, pude fazer muitos amigos, né, e logo após já ingressei na, após a conclusão dessa especialização, eu ingressei na especialização do Direito Empresarial, que eu tinha muita afinidade na época. Depois passei, a vida vai encaminhando a gente para determinados setores profissionais, e logo após, frequentei o curso do professor Joalês Cirino, o ICPC, o qual eu já recomendo, um curso maravilhoso, que abre a visão do advogado que pretende atuar na área criminal. Cursei o curso do professor Joalês Cirino, depois acabei, em virtude de necessidade profissional, fazendo uma especialização também em Direito Administrativo no curso do professor Romeu Bacerar, que também é sensacional. Hoje eu estou concluindo o mestrado na Universidade Positiva, e sempre na procura de cada vez mais se atualizar, porque o direito, como todos sabem, são todos alunos aqui, professores, o direito não para. A evolução legislativa não nos permite aguardarmos fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, e ficarmos tranquilos. A atuação, a mudança legislativa brasileira, principalmente para os professores de processo penal, professor Zagonel, hoje, uma das profissões mais difíceis que existe, é o professor de processo penal, quando ele vai falar nas alterações do pacote anticrime, e as decisões do ministro Fuchs, que suspende a eficácia do pacote anticrime. ontem eu estava, eu estou hoje lecionando a matéria de processo penal na faculdade Anchieta, e ontem eu comentei com os alunos que seria uma enorme honra participar hoje aqui dessa semana acadêmica, dessa, para mim, uma querida, posso dizer assim, faculdade de direito, Universidade do Iti do Estado do Paraná. Aliado a isso, a esse mundo acadêmico, que nos traz uma bagagem que possibilita uma atuação profissional, eu me enveredei pela defesa das prerrogativas profissionais do advogado. No início dos anos 2000, quando comecei a advogar, professor Zagonel, 2000, 2001, eu verifiquei uma necessidade muito grande de uma ajuda institucional à advocacia privada. E naquela época, não havia a Comissão da Advocacia Criminal, na OAB, era tudo muito difícil. As prerrogativas profissionais do advogado realmente eram desrespeitadas quase que diariamente no Paraná. E aceitei a incumbência de presidir a Associação Paranaense da Advocacia Criminal, que tem muito orgulho de ter sido presidente, e hoje a APACRIME é uma associação de criminalistas respeitada e sempre citada. E naquela época, nós procuramos desenvolver um trabalho no sentido de proteção de prerrogativas dos advogados criminais. Esse trabalho que foi feito na Associação dos Criminalistas, lá nos idos de 2000, originou a Comissão da Advocacia Criminal da UAB que temos hoje. Então, a Comissão da Advocacia Criminal que temos hoje, e qual eu tive muita honra de ter sido vice-presidente também já, originou tudo na APACRIME, quando eu fui presidente, lá em 2007. De lá pra cá, muita coisa mudou, hoje eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, com muita honra também, uma comissão complexa, muitos desafios, com muitas batalhas, algumas vencidas, outras perdidas, mas a guerra pelos direitos humanos hoje é uma constante na minha vida. legal, muito bacana, e só questionando, eu sei que o doutor já falou um pouquinho, mas antes da gente entrar no assunto, efetivamente, por qual motivo a advocacia criminal, por qual motivo o doutor escolheu essa área da atuação? professor Zagonel, a advocacia criminal é é uma vocação, né, o professor Zagonel é é um advogado da área criminal brilhante, a pessoa tem erogios, aqui não estou a ver o ceda, não, porque a atuação do professor Zagonel é uma atuação discreta, uma atuação discreta, porém uma atuação que causa um impacto muito grande por onde ele passa, tá, a atuação do professor Zagonel eu costumo conversar com os advogados na OAP, na APACRIME, enfim, aonde nos reunimos, e todos comentam que a sua atuação, professor Zagonel, é uma atuação elegante, tá, é uma atuação extremamente elegante, no sentido de 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 interpelar um pedido em apartar algo ou pedir pela ordem, ou seja, toda a sua atuação, é uma atuação realmente, os alunos do professor Zagonel estão de parabéns porque estão aprendendo como um dos grandes, um advogado discreto e elegante no agir, é formidável a atuação do professor Zagonel, mas voltando à pergunta sobre o porquê da advocacia criminal, a advocacia criminal é uma vocação, você não vai conseguir fugir disso, né, quando você vê um abuso, uma ilegalidade, uma injustiça, né, e o que nos falta tanto, né, professor Zagonel, as sustentações presenciais no Tribunal de Justiça nas quintas-feiras, o advogado estar lá no tribunal brigando, é o sangue que corre na veia, né, quem participa disso, quem advoga mesmo, não consegue ficar sem, eu costumo comparar o caminhoneiro com o advogado, o caminhoneiro, ele não consegue largar a estrada, se ele larga a estrada, ele fica doente, e o advogado criminalista é a mesma coisa, é a mesma coisa, se ele para, ele fica doente, ele entra em depressão, a advocacia criminal é uma arte de um estudo diário, a legislação nossa tem uma uma movimentação violenta, né, isso eu falo com relação ao direito penal, ao direito processual penal, então, nós precisamos estar em constante estudo, sem falar na jurisprudência, claro, a jurisprudência no Brasil hoje é uma coisa de louco, o Brasil é um expurrente mundial de jurisprudência, todo dia vem algo novo, você tem que estar atento, você tem que estar antenado para proteger o seu cliente, então, não querendo fugir muito da pergunta, o porquê é a advocacia criminal, é a advocacia para a qual eu sou vocacionado, pelo menos penso que estou vocacionado, pelo menos penso, mas é a advocacia que me traz felicidade, no exercício da mesma. Tá certo, antes de a gente passar aqui para a próxima pergunta que eu vou fazer para o doutor, primeiramente, muito obrigado pelas palavras direcionadas a mim, me sinto honrado, me sinto com muita alegria de vir, sobretudo, o doutor, conforme eu já mencionei, uma referência, não só uma referência na advocacia criminal, mas uma referência de ser humano, de ser humano que atua nesta produção e que faz essa situação também com muita honra, com muita ética, e isso vai dar inciso, inclusive, a um próximo tópico aqui que eu quero tocar com o doutor, que hoje em dia a gente, os bancos da faculdade, a gente, os alunos, eles têm aula de direito civil, têm aula de direito penal, têm aula de direito constitucional, direito administrativo, enfim, mas conforme, inclusive, mencionei, um dos maiores honros que eu tive na minha vida foi ter sido Paraninfo, uns dois anos atrás, e eu separei uma parte do meu discurso de Paraninfo para passar uma mensagem para os alunos, uma coisa que a gente não fala muito ou fala muito pouco nos bancos da faculdade, que é a atuação do advogado, a parte da ética, o aluno acaba tendo aquela parte no final do curso, do estatuto da advocacia, infelizmente, o curso de direito é um curso que tem cinco anos, mas é um curso que deveria ter mais, a gente sabe que por várias razões, porque várias situações não dá tempo de a gente conversar, isso em todas as instituições, mundo afora, mas eu sempre tento, ao medida do possível, eu tenho certeza que a doutor Newton também, a gente falar sobre outras coisas, porque hoje é o que a gente vê, principalmente nos tempos atuais, a doutor Newton, hoje nós temos as redes sociais, e as redes sociais, eu menciono isso na matéria minha de direito penal, parte especial, leis penais, matéria de processo penal, hoje em dia as pessoas são impactadas, as redes sociais impactam muita gente, elas impactam para o lado bom, mas também elas impactam coisas negativas, no sentido de que hoje em dia nas redes sociais todo mundo é rico, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é feliz, e a gente sabe que a vida não é assim, sobretudo na questão profissional, então, o que nós temos visto, principalmente, por muitas vezes nas redes sociais, é uma, às vezes é uma mensagem que não é aquela mensagem que a gente gostaria que o novo profissional recebesse, ou o dinheiro, o dinheiro nunca pode ser o fim, na verdade, o fim é o exercício pleno do seu trabalho, o dinheiro é a consequência, e sobretudo, então, doutor Nito, eu gostaria, a carreira nossa, a nossa carreira, uma carreira extremamente importante, sim, como todas as outras, a nossa advocacia, nós temos uma liberdade, nós temos uma grande liberdade, na verdade, na nossa atuação, mas essa liberdade, ela não é plena, porque nós exercemos em um munos público, nós temos amparados, nós temos, nós somos, de certa forma, um profissional autônomo, mas um profissional autônomo que deve estar aí, que deve exercer a sua profissão, na estrita legalidade, e sobretudo, na ética, está tudo da advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado, então, ele tem as suas obrigações, tem os seus direitos, mas tem várias obrigações, como comparecer em audiência, atender seu cliente de uma forma plena, então, e assim por diante, a gente tem a liberdade para estabelecer honorários e tal, mas nós temos várias restrições, e eu gostaria que, doutor Lino, que o doutor nos falasse um pouco, como o doutor vê o papel do advogado, a responsabilidade do advogado perante a sociedade, nos tempos atuais, nesses tempos atuais que nós estamos vivendo, sobretudo, de mídias, de TikTok, de propagação de riquezas e tal, doutor não entendeu o que eu estou falando, e eu acho que todos aqui também, então, eu gostaria que o doutor Lino nos falasse um pouco, pela sua vasta experiência profissional, como que o doutor vê o papel do advogado e a responsabilidade que nós temos perante a sociedade nos tempos atuais. Excelente tema, professor Zagunel, excelente tema, tema extremamente atual, né? eu vejo essa situação como um desdobramento aí das redes sociais que até pouquíssimo tempo atrás não existiam. De repente, o mundo mudou. Hoje, as eleições, as redes sociais têm um papel relevantíssimo nas eleições, basta ver a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, o próprio presidente Bolsonaro aqui no Brasil, e com relação à advocacia não podia ser diferente. Hoje, eu vejo que muitos advogados, principalmente recém-formados, o pessoal mais novo, confundem um pouco a atuação profissional, o sucesso profissional. postando honorários em redes sociais, postando, ostentando em redes sociais carrões, correntes de ouro, viagens de avião, isso é feio, isso é feio. Todo respeito, o advogado, ele cresce na carreira, isso é experiência própria, se eu não dizer que eu sou um advogado experimentado pela vida, e o advogado cresce profissionalmente, ele ascende profissionalmente, toda vez que ele vai a um tribunal e faz uma bela sustentação oral, quando ele atravessa uma peça tecnicamente elogiável, quando ele consegue uma mudança de uma decisão no tribunal de justiça, no STJ, quando ele vê admitido um recurso especial, ou um recurso extraordinário, algo tão difícil nos dias de hoje, isso é uma ascensão profissional, e quem vê isso? Os colegas. Os colegas veem essa atuação profissional, e quando os colegas advogados veem um advogado se esforçando, aplicando uma técnica apurada numa petição, isso faz com que o advogado ascenda profissionalmente, e o seu nome passe a ser divulgado como um advogado de respeito, um advogado ético, um advogado realmente que luta pelo direito. Agora, postar honorários em redes sociais para dizer que é bem sucedido, viagens de avião, com jatinhos, carrões, isso me parece, professor Zanel, até brega, desculpa, mas não caiam, os alunos não caiam nessa tentação. isso é macura, imagem, depois, lá para o futuro. Inicialmente, com todo respeito, gosto não se discute, mas a advocacia se faz com trabalho árduo, com suor, com estudo, com petições, com estratégias, e outra, não se faz de um dia para o outro. a carreira do advogado ela vai se perfazendo durante anos de trabalho, durante anos de audiências, de júris. Professor Zanel, hoje eu estou próximo dos meus 200 júris. Para advogado é muita coisa. tem promotor que está com mil júris, mas o promotor vive ali, todo dia tem um júri, todo dia tem um júri. Para advogado, quase 200 júris é muita coisa. No início da minha carreira, eu fiz mais de 80 júris já de início, todos como dativo, para aprender. Isso que eu estou falando, é aquela construção que você faz, todo dia você constrói um pouquinho, todo dia você põe um tijurinho, você faz um júri como dativo, você vai aprender um pouquinho, outro dia você faz outro júri, você vai aprender mais um pouquinho, e assim vai, e assim vai. Depois que você passa dos 10 anos, dos 20, dos 25 anos da advocacia, você tem uma base sólida, aonde você sempre vai poder recorrer. E aí você montou a tua carteira de clientes, que vão, doutor, o senhor fez um júri para mim, me absolveu há 20 anos atrás, hoje meu filho está quase se formando direito. Às vezes eu escuto isso, e você não lembra quem que é a pessoa. Esses dias eu estava num mercado, veio um sujeito, o cara tinha quase 5 metros de altura, e viria na minha direção, e o professor Zagonell sabe, faz defesa, mas faz assistência da acusação também, que eu gostaria até me... Eu quero falar sobre assistência da acusação, professor Zagonell, é importante, a ascensão da assistência da acusação dos últimos anos. Mas esse cidadão de 5 metros de altura veio na minha direção, eu pensei, pronto, esse cara, eu pedi a condenação dele, está feito o problema. O cara, doutor Nilton Ribeiro, eu falei, sim, o senhor não lembra de mim? Eu falei, pronto, quantos anos de cadeia esse cara pegou? Eu falei, desculpa, eu não lembro. O senhor me absolveu em 2001. Eu falei, ufa, ufa. Mas é isso, a advocacia, é uma dica para os alunos agora, e na época que eu fazia da ativo, não se pagava, viu? Não se pagava, tem uma grande dica, hoje, a parceria da UAB, com o governo do estado, para a advocacia iniciante, se paga, e ao meu ver, se paga até muito bem, para a advocacia da ativa. É uma grande escolha. Eu advoguei de forma da ativa muito tempo, em muitos casos de forma da ativa, em casos complexos, de forma da ativa, casos de complexidade alta, nos anos, nos idos de 99, 2000, eram poucos advogados, que faziam juros. Dava para se contar, nos dedos, eram realmente poucos advogados que se faziam juros, em comparação a hoje. E a assistência da acusação, nem havia, eram pouquíssimos, mas raros os casos que tinham assistência da acusação. Mas, entrando, se o professor Zagunel me permite, sobre assistência da acusação, é algo hoje, é um filão da advocacia, que é recente esse filão. Ah, mas o Código de Processo Penal já tem há vários anos, já existe lá no Código de Processo Penal, a filha do Sancinho, ok? Mas, efetivamente, eram pouquíssimos os casos que tinham assistência da acusação. E eu acredito que, em virtude da lei Maria da Penha, esse fenômeno da assistência da acusação, hoje, hoje, se você fazer uma pesquisa, fizer uma pesquisa no Tribunal do Júlio, quase todos os casos têm assistência da acusação. E é um filão novo para a advocacia, porque a assistência da acusação, ela tem uma importância tremenda, principalmente para minimizar o fenômeno da vitimização, principalmente da vitimização secundária, que é aquela vitimização que acarreta um dano muito grande aos familiares da vítima, do ofendido, ou do ofendido, quando o ofendido não morre, que é a figura da vitimização secundária, que é aquela dor causada pelo processo. E a assistência da acusação, ela vem mitigar essa dor da família da vítima, porque muitas vezes no atuar da defesa, ela vem com uma agressividade, e isso não é ruim, isso é bom, porque agressividade em sentido de assegurar os direitos do acusado, que tem que ter os seus direitos resguardados, mas muitas vezes ela vem com uma agressividade necessária, necessária, e essa agressividade muitas vezes necessária, repito aqui, ela acaba aumentando esse fenômeno da vitimização secundária, transformando a vítima num nada, maculando muitas vezes a dignidade da vítima, em consequência disso, a dignidade da família da vítima. Então, a assistência da acusação, ela vem mitigar essa figura da vitimização secundária, e, ao meu ver, essa ascendência dessa figura do assistente da acusação, ela inicia-se com o desenrolar da lei Maria da Penha, onde a mulher, muitas vezes, socorre ao advogado após uma situação de eleição, seja ela física, psíquica, financeira, para que o advogado encaminhe ela, encaminhe o andar processual no sentido de processar o agressor, ou no pedido de uma medida cautelar, de afastamento, algo nesse sentido. Então, me parece que a lei Maria da Penha tem uma propriedade muito grande na atuação do advogado como ascendente da acusação. E hoje, a vitória do advogado como ascendente da acusação está sendo hoje comum, o que era incomum na questão de 10, 15 anos atrás. Isso é bom para a advocacia, cria um novo campo de atuação. Veja, eu não estou dizendo que se criou a figura do assistente da acusação agora. A figura do assistente da acusação é antiga, só que efetivamente o assistente da acusação passa a ter uma atuação mais preponderante nos últimos anos, na última década, talvez. Isso veio para ficar. o titular da ação penal é público, por óbvio, da ação penal pública incondicionada, mas o assistente da acusação está ali, representando os interesses, os direitos da família, protegendo também a dignidade de todo aquele tronco familiar que fica aguardando desenrolar o desfecho do processo. E esse desfecho do processo é esperado de forma ansiosa pelos familiares e quem atua como assistente da acusação sabe da importância dessa figura. sabe da importância dessa figura. Então, professor Zagonel, é uma conversa muito bacana e, mais uma vez, eu agradeço, mas, como eu sei que é direcionado aos alunos, e os alunos, muitas vezes, com dúvida no atuar, como vão atuar, hoje a área criminal ela existe em duas frentes, a defesa e a acusação. A defesa e a acusação. E isso é bacana porque, primeiro, para advogado ele abre um campo que não era tão explorado, existia, mas não era tão explorado. E, segundo, porque ele mitiga a figura da vitimização secundária possibilitando que os familiares da vítima ou a vítima ou ofendido quando não morto ou não falecido possa ter resguardado também os seus direitos em face do agressor. E, veja, com isso eu não estou criticando defesas quando as defesas são agressivas, é o contrário. A defesa muitas vezes ela necessita ser agressiva. porque a denúncia muitas vezes ela vem de forma agressiva. A acusação muitas vezes vem de forma agressiva. E a agressividade sempre respeitando a boa técnica do direito e a ética, sempre prestigiando a honradez, prestigiando a 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 tudo né sempre é muito bem-vinda né pode ser agressiva porque às vezes depende da agressividade mesmo. Então é só é é não querendo me estender mas os alunos que pretendem atuar na área criminal saibam que hoje a área criminal ela evolui por uma área de assistência e acusação também que era pouco explorada alguns anos atrás sabe que nós estávamos inclusive conversando esses dias sobre isso né exatamente sobre essa situação né de como evoluiu e aí o doutor já tinha até mencionado pra mim essa questão uma coisa uma questão que na verdade eu já tinha percebido mas quando o doutor sabe aquela coisa que você percebe mas você guarda pra si e o doutor falou eu falei é verdade né de fato mesmo após a lei Maria da Penha isso ficou muito mais forte é uma boa tese é uma boa dá uma boa dissertação do mestrado hein professor Zagone dá uma boa aí pro pessoal que está aí já no sétimo período daqui a pouco vai escrever o projeto no oitavo já sabe aí que tem um tema bom pra aqueles que entraram agora pessoal eu estou conversando hoje com o doutor Nilton Ribeiro o doutor Nilton Ribeiro advogado criminalista formado na Universidade de Tuiti do Paraná o doutor Nilton Ribeiro pra quem não sabe atua e já atua em diversos casos de repercussão nós vamos entrar daqui a pouco nesse tema mas nós estamos dando toda uma base antes sobre a atuação do advogado mas o doutor Nilton Ribeiro hoje atualmente ele é assistente de acusação no caso do jogador Daniel o jogador Daniel São Paulo emprestado por Curitiba que foi assassinado em São José dos Pinhais vários outros casos já foi advogado no caso do Morro do Boi caso Esmeraldas e assim por diante e eu fiz uma pergunta pro doutor Nilton e aí até pra aquelas pessoas que entraram agora a gente tá vendo aqui que eu tô vendo que o número tá aumentando de participantes e eu fiz uma pergunta pro doutor Nilton com relação a atuação a atuação do advogado né porque você tem de um lado doutor Nilton e em muitos casos as pessoas pensam que a advocacia criminal é só né ah os caras só tão na mídia na verdade sim a grande maioria dos nossos casos que nós atuamos nas nossas atuações não são as atuações que aparecem pra ninguém aliás doutor Nilton mencionou no início da carreira dele que ele fez vários júris da ativo eu também doutor Nilton e assim aqueles júris que não tem ninguém assistindo aquele júri que às vezes nem a família está assistindo aquele júri que não tem plateia física mas a maior plateia que nós temos ali somos nós mesmos né a maior satisfação que nós temos é as palmas que nós bastemos pra nós mesmos ali conter a consciência de que você fez o melhor na tua atuação eu sempre digo e tento mencionar isso pros alunos também que nenhum advogado né primeiro nós como advogados jamais podemos prometer resultados advogado não promete resultado advogado é uma profissão meio advogado não é profissão fim o que você pode prometer pro seu cliente que você fará tudo o máximo possível dentro da legalidade sendo isso tudo isso né dentro da ética também então o que nós podemos prometer é isso falar olha eu farei o máximo possível né por você é e é essa forma que eu atuo ah o outro advogado me prometeu que irá me absolver que ele irá me soltar e aí você fala olha então você vai com o advogado porque eu não tenho esse poder a gente não tem a caneta na mão e essa situação ela piora vamos dizer assim naqueles casos em que tem a plateia em que tem a mídia em cima e o doutor Newton atua como assistente acusação um caso emblemático aliás né para aquelas pessoas que não sabem e que vê muitas vezes a defesa e a acusação brigando pensam que a defesa e a acusação são inimigos não são esse caso do jogador Daniel por exemplo o doutor Newton ele é assistente acusação nós estamos na defesa de uma das regras do processo né e cada um fazendo o seu cada um fazendo o seu trabalho me conceda uma parte doutor Zagonel com toda certeza o doutor Murilo doutor Zagonel doutor Rafael dois são três advogados olha eu nunca vi um negócio casar tão certinho né que os três são extremamente éticos responsáveis né com uma uma atuação como eu já disse eu estendo ao doutor Rafael doutor Murilo uma atuação elegante né algo assim é bonito de se ver a atuação dos três né e interessante como casou esses três trabalhar juntos né porque os três realmente tem uma advocacia muito parecida uma advocacia de combate uma advocacia de combate mas mesmo nesse combate uma forma elegante não agir uma forma educada cortês né sempre com muita com muito respeito à parte adversa né isso chama muito atenção é dos três do professor Zagonel do professor Torres e do professor Murilo né eles eles estão deixando uma marca hoje no estado do Paraná de de cortesia pura no seu atuar isso é muito bonito tá é isso serve o pessoal de casa que está assistindo que pretende advogar sigam os passos do professor Zagonel do professor Rafael Torres do professor Murilo é muito bonito veja e quando eu falo o atuar com cortesia né com realidade processual tá isso não quer dizer que eles não atuam de forma combativa são extremamente combativos mas dentro de uma combatividade como eu disse eu repito mais ou menos combatividade elegante tá sabendo limites sabendo atuar de forma educada de forma cortês é isso que a advocacia precisa hoje a advocacia não precisa hoje de 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 memes né de ficar postando honorários na internet de ficar postando carrões e jatos enfim eu fiquei sabendo que tem até uma figura de mulheres postando se portando de forma inadequada né homens e mulheres se portando de forma inadequada é é viripendiando a figura da advocacia todo mundo tem o direito de se portar da forma que quiser mas quando se trata da advocacia você tem que saber que é uma classe toda que tá sendo que tá sendo analisada ali né e eu vejo muitas pessoas usurpando disso né é por ter uma carteira de advogado ter uma inscrição na ordem né acaba viripendiando toda uma classe a advocacia não é isso a advocacia é estudo é batalha é suor é lágrimas né é ficar de madrugada peticionando estudando traçando estratégia né a advocacia não é postar você numa lancha em balneário Camborril né se vandrujando dos honorários que ganhou isso é feio tá isso é feio tá isso é é brega é bonito é o advogado que faz uma boa sustentação né sabe se portar né numa corte de justiça né trazendo orgulho para os colegas né sabe se portar inclusive mediante se apresentando numa entrevista na defesa de uma tese é cujo cliente tem necessidade nessa tese isso é bonito agora eu vi aí alguma me mostrar nesses dias redes sociais advogados corretonas de ouro relógios de ouro prometendo ganhos e enfim né isso é é triste para 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 a advocacia raiz para a advocacia de aquela advocacia de base isso é triste é feio né colocando lucro à frente colocando lucro à frente de qualquer outra outra situação da advocacia mas enfim é uma realidade que a gente tem hoje né professor Zagunel já atuei em casos complexos o professor já o professor me permite avançar eu até desculpe tento interromper doutor Newton eu até eu queria entrar exatamente nesse tópico e até para os alunos saberem aí todos né primeiramente antes de eu fazer a pergunta eu já vou colocar aqui para vocês pessoal todos que estão assistindo vocês podem mandar perguntas aí que ao final a gente vai reservar um tempinho aí para o doutor Newton poder respondê-las eu vou selecionar algumas tá mas eu queria perguntar para o senhor para o doutor doutor Newton doutor já atuou né diversos casos aí estado do Paraná fora do Brasil né no Brasil mas fora da nossa esfera do estado eu gostaria que o doutor pudéssemos contar um pouco alguns casos quais foram os maiores desafios né nesses casos né o doutor obviamente escolha eleja mas quais foram os maiores desafios que o senhor doutor teve na atuação com o advogado se por um lado né nós temos ali a atuação no sentido de preservar o o acusado né e seja no caso na defesa né Tatiano cuidando dos princípios fundamentais da produção de inocência enfim da ginária pessoa humana do outro nós sabemos que a imprensa existe um direito de imprensa um direito de informar né e aí pergunta o doutor né esses casos e quais são os casos mais físicos o doutor teve que atuar nesse sentido enfrentando a imprensa enfrentando a opinião pública e enfrentando toda essa situação massiva que vem aí com os casos de repercussão obrigado pela oportunidade professor Zé eu posso citar eu posso citar aqui um caso interessante que a nossa banca advogou que é o caso do Marcelo Vips inclusive tem filme né que é Vips protagonizado pelo ator Wagner Moura né e o Marcelo foi acusado de praticar vários esteronatos pelo Brasil é conhecido como o filho do dono da Gol né e foi um desafio muito grande pra gente há 15 anos atrás quando o Marcelo foi preso e conseguimos a soltura do Marcelo ele foi preso no Rio de Janeiro Brasília o Marcelo foi preso diversas vezes né mas ele inclusive ele o Marcelo pra quem não sabe tem até acho que na Netflix o filme Vips onde narra a história do Marcelo se passando por filho do dono da Gol né confundindo inclusive aquele apresentador o Maurício Júnior então o Marcelo foi acusado de vários crimes foi preso no presídio Bangu 1 no Rio de Janeiro onde lá dentro do presídio Bangu 1 ele acaba enganando o comando vermelho e o PCC junto uma história maravilhosa do ponto de vista cinematográfico né mas o que que acontece nesses casos de repercussão se criou uma imagem do 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 Marcelo muito maior do que realmente a as as suas transgressões então ele as pessoas quando são acusadas de crimes e esses crimes passam a ter uma relevância no cenário da mídia né dos telejornais a dificuldade de atuar na defesa dessas pessoas ela multiplica-se por cem né porque eles passam a ter um carimbo na testa de criminoso e mesmo sendo juiz saber eu já assisti o filme por exemplo de não isso aí é criminoso então eles são pré-julgados né as suas pelas suas façanhas digamos assim né então no caso do Marcelo foi algo bastante difícil porque várias imputações crimes cometidos por outras pessoas de repente tudo caía no Marcelo tudo caía no Marcelo e hoje o Marcelo é o que? depois que ele ele pagou as suas penas nós conseguimos a soltura dele tinha um presídio que ele ficou preso foi o presídio de Cuiabá hoje o Marcelo é um grande produtor musical né reconhecido do meio artístico é sabe é uma pessoa que eu não vou dizer que ressocializou porque a ressocialização é algo do ponto de vista acadêmico muito complexo de se falar mas é é uma pessoa que deu a volta por cima né Marcelo hoje ele é um já inclusive ele já deu uma palestra na OAB sobre o assunto né alguns anos atrás eu tive a oportunidade de levar o Marcelo na OAB pra gente falar sobre essa situação de ressocialização que é uma situação complexa não é ah o Fulano se ressocializa não é uma situação bem complexa né mas o Marcelo eu posso dizer que ele deu a volta por cima né e hoje é um grande produtor né produtor ele consegue ele trabalha com diversos shows né todo o Brasil foi realmente um caso de impacto eu defendia o Marcelo sempre no TRF1 em Brasília né e era interessante quando eu chegava o pessoal chegou advogado do VIP né e sempre as minhas sustentações foram inúmeras sustentações pra conseguir soltar o Marcelo mas o que me chamava atenção eram pré-julgamentos porque o cara tava na mídia todo dia na mídia inspirou filme sobre a sua trajetória então ele tinha uma estigmatização enorme né e que acabou envolvendo até o seu advogado no caso eu né quando eu chegava nos tribunais pra fazer a sustentação dele lá em Brasília né era de chegar toda semana tinha que estar lá nos gabinetes dos embargadores conversando doutor não é assim aí sempre aquela risadinha é a gente sabe que não doutor difícil mas você tá solto hoje você tá com uma vida renovada né são o estigma que o cliente tem algumas vezes são passados para o advogado o advogado tem que saber lidar com isso né outro caso de relevância também muito grande que o professor Zagonel citou aqui foi a atuação da nossa banca em 2009 no caso Morro do Boi caso dificílio 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 é onde foi provada a inocência do nosso constituinte mas enfim acabou sendo condenado mesmo com o verdadeiro criminoso ter sido identificado e aqui eu falo com máxima vênia com máximo respeito possível sempre muito respeito mas acredito que ele foi feito um erro histórico só a história vai provar isso mas foi uma atuação complexa quando não se existia Lava Jato que a Lava Jato dominou o cenário o cenário da advocacia por vários anos então só se falava em Lava Jato eu costumo falar que pré-Lava Jato a mídia de repente começou a noticiar casos de criminalistas só na Lava Jato uma época então naquela época não havia outras o caso Morro do Boi ficou em primeiro lugar na audiência por meses até por um ano o ano de 2009 aquele caso que um rapaz foi vitimado no Morro do Boi com a Tuba e a sua namorada acabou infelizmente ficando paraplégica foi um caso complexo onde todo dia você chegava no escritório os repórteres na frente do escritório todo dia criando notícia nova criando saber o andamento do caso e nesses casos o advogado ele tem que redobrar redobrar a atenção quando nas entrevistas ter muito cuidado no que vai falar ter muito cuidado na maneira de se portar com os repórteres essa interação advogado criminalista e repórter é algo que tem que ser muito bem estruturada pela banca da advocacia que vai atuar tem que ser muito bem trabalhada tem que ter uma estratégia de atuação inclusive é com a reportagem quando se aceita um caso midiático o advogado ele tem que estar preparado para uma guerra de mídia também hoje em dia o advogado ele tem que estar não só preparado para uma uma batalha nos tribunais uma batalha jurídica uma batalha no processo existe também correndo por fora uma batalha que se trava na mídia nas mídias seja nos telejornais seja nas redes sociais essa batalha ela não pode ser esquecida e ela tem que ser muito bem estudada pela banca a banca ela tem que achar uma estratégia para quer a batalha assim como ele tem que ter uma estratégia para a batalha judicial ele tem que ter uma estratégia para a batalha da mídia é indispensável isso eu costumo eu costumo dizer e até que já respondendo uma das dando em foca com uma das perguntas nós vamos tentar aqui responder a todas as perguntas eu vou direcionar aqui para o doutor Newton mas essa questão do advogado porque o doutor falou um pouquinho como advogado o trabalho hoje em dia que está muito uma crescente na cena de acusação e eu sempre tento mencionar para os alunos isso é uma verdade uma situação que todos nós passamos quando você fala por exemplo você é advogado criminalista algumas pessoas lá atrás podem falar você vai ser advogado você vai defender bandido primeiro que eu não defendo e eu falo isso para os alunos assim pessoal você defende eu falo não eu não defendo eu faço a defesa e é muito diferente quando você fala que se defende faz a defesa porque na defesa você é o instrumento para a pessoa ali se defender como que numa hora você está defendendo e na outra hora você está sendo assistente estou defendendo os direitos daquela pessoa estou representando aquela pessoa pode ser que muitas vezes você concorde com a situação aliás pode ser que muitas vezes se discorde claro que sim mas o que eu quero na minha atuação é que seja respeitado o direito e que esta pessoa receba o justo então somente isso e eu pergunto isso até para o Jefferson aqui Jefferson Machado fez uma pergunta a minha dúvida em relação a percepção pessoal de ter sucesso em um caso que é para a pressão popular e no sentido contrário exemplo de as pessoas estarem aí lutando ou aquele sentimento mediático que aí a mídia já vende conforme queira as pessoas já são julgadas denunciadas julgadas e condenadas pela mídia e a mídia as pessoas popularmente já falam não isso aí é bandido perdoem a palavra é vagabundo tem que ser e aí vem uma sentença no sentido contrário de absolução então e até respondendo e aqui passando a bola para o doutor também como lidar assim esses casos em que a sociedade vamos dizer ela espera por uma condenação e vem uma absolução como o doutor lida com essa situação como advogado como ser humano com relação a pressão que vem de fora e às vezes a pressão não vem só da mídia a pressão vem até às vezes de amigos de conhecidos e de pessoas que estão próximas como que você está defendendo aquele sujeito como assim como que o doutor lida com essas situações excelente pergunta professor Zagonel eu tenho um exemplo muito claro disso quando lá nos idos de 2005 eu fui contratado para defender um casal o pai era estudante de direito e a mãe trabalhava como secretário e eles tiveram um nenenzinho e com quatro dias esse nenenzinho teve que ir ao hospital minha mãe levou o nenenzinho ao hospital e o médico disse que acabou dizendo isso aí foi abuso sexual o rapaz foi preso em sala de aula então eu me recordo naquela época tinha a tribuna do Paraná em um jornal em papel e saiu na tribuna tinha todas as bancas hoje nem banca tem quase mais monstros monstros o caso impactou todo o Brasil aquela época e os familiares dos acusados me procuraram no escritório e nós aceitamos o encargo diante do que nos passaram eu fui conversar com ele e com ela nos presídios eles estavam presos nunca tinham passado por uma delegacia e de repente do nada foram acusados de molestar o próprio filho que vinha a óbito e foi um caso muito difícil eu atuei só até a primeira fase até a soltura consegui soltar o rapaz depois de 177 dias preso e começou assim professor Zagonel monstros a capa do jornal era assim monstros eu e minha equipe nós fomos trabalhando com calma conseguimos a ajuda de uma pessoa excepcional o senhor Francisco Moraes Silva médico legista foi diretor do ML professor da Universidade Federal e ele juntamente com outros médicos do Pequeno Príncipe analisaram o laudo de necrópsia e verificaram a inconsistência total do laudo de necrópsia e eu me recordo numa uma tarde e eu correndo com aquele caso me liga a CBN ao vivo em 2005 doutor Nilton o senhor está defendendo seus clientes com tanta com tanta ênfase mas agora o laudo de necrópsia dizendo que realmente a criança morreu de um laudo de necrópsia esse laudo de necrópsia ele é suspeito nós estamos montando um parecer aqui com médicos renomados capitaneados pelo professor Francisco Moraes de Silva e médicos do Pequeno Príncipe enfim resumindo a ópera aqui professor Zabonel é um caso muito difícil eu atuei só até a soltura do réu e as manchetes dos jornais elas começavam como monstros 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 até que saiu na tribuna tenho guardado hoje doutor Nilton Ribeiro o anjo que salva fulano e fulano então de um caso que era defensor de monstros passou a ser um anjo mostrando a verdade dos fatos isso me comove até hoje um caso antiguíssimo né e eu me recordo que aquele trabalho com a imprensa quando saí eles foram soltos eu fui com meu carro buscar eles no sistema penitenciário e levei todos para um programa de televisão que é o programa do Roberto Asciori que mais tarde vim fazer um julgue dele depois e reuniu nesse programa do Roberto Asciori um programa muito famoso programa 190 reuniu todas as emissoras a RPC a Band a RIC todas e todas as rádios banda B todos reunidos que eles não acreditavam no que estava acontecendo a soltura daquele pessoal e eu me recordo que eu empreitei um habeas corpus de tantos que eu tinha empreitado e era véspera de final de ano era talvez dia 19 de dezembro ou algo assim a última sessão do Tribunal de Justiça toda a imprensa comigo lá no Tribunal de Justiça eu pronto para sustentar suando que era uma responsabilidade muito grande e o desembargador levantou e falou doutor Newton eu eu não vou levar julgamento do seu processo hoje e brincou comigo deu uma risada que me corroeu o senhor escreveu demais não deu tempo de ler vai ter que esperar a volta do recesso o que não me me acabou o que que eu fiz a imprensa toda ali não vai ter julgamento a família dos acusados eu desci o fórum ficava na Marechal o Floriano Peixoto fui lá na vara perguntei se o juiz estava eu queria conversar com o juiz o juiz me atendeu de forma muito atenciosa falei doutor a atenção é o seguinte ele falou doutor como que foi as corpus o senhor o que que deu eu falei doutor não foi julgado vai ficar o julgamento depois do recesso falou doutor o senhor sabe que eu tenho e tenho muito respeito a admiração mas o que eu pude fazer o senhor sabe esse casal eles são inocentes vão ficar presos no final de ano assim só vim dizer pra eles doutor o que eu pude fazer eu fiz fui pra casa professor Zagonel entrei no meu quarto fechei a janela corte o escuro vou meditar um pouco vou descansar nisso me liga o escrivão da vara doutor Newton o senhor vai buscar os seus clientes estou com a vara pronto o juiz naquela conversa que eu tive com ele ele repensou ele repensou acho que mexeu com ele final de ano ele lavou as mãos o tribunal que julga e solte mas o tribunal lavou as mãos e deixou pra ele e eu fui lá e falei eu fiz o que eu pude e de repente você estará triste eu estava muito triste e naquela tarde me liga o escrivão e fala seus clientes estão soltos vá buscá-los foi algo que me comoveu muito e no outro dia que saiu anjo doutor Newton o anjo que salva aquilo foi muito marcante na minha carreira porque quando eu aceitei o encargo eu aceitei o cargo eu fui muito criticado muito criticado por ter aceito e depois eu era aplaudido pelas mesmas pessoas que me criticaram um dos casos mais emblemáticos que talvez nós tenhamos aqui no nosso país que nós tivemos no nosso país uma história muito triste foi o caso da escola base de São Paulo o caso da escola base em que uma criança lá supostamente chega em casa e fala pra mãe a mãe acha estranho a conduta da criança e supostamente então se vende uma ideia de que a criança que aquela criança havia sido molestada sexualmente na escola e daquele acha vira certeza e aí na época a mídia de uma forma até irresponsável na época divulgou que os donos dessa escola então que dentro dessa escola se praticava o chamado estupro de vulnerável em relação sexual com as crianças inclusive foi um noticiado na época saiu um jornal e até menciono isso para os alunos também saiu um jornal na época no estado de São Paulo com a notícia com o nome Kombi era motel na escolinha do sexo e aí depois de um tempo se comprovou que nada daquela situação ocorrera que aqueles sujeitos aqueles proprietários coitados aqueles proprietários da escola foram injustamente acusados condenados pela mídia condenados por toda a sociedade e os advogados que na época haviam pego aquele caso inclusive eram xingados eram quase que agredidos nas ruas e depois se demonstrou que aqueles lá aqueles advogados também foram os anjos né para aqueles sujeitos o problema né doutor que a gente sabe que a gente e tenho certeza que esse caso para o doutor marcou o doutor eu imagino porque eu sei o que é isso como vários casos me marcaram também o problema é que esse reparo emocional na pessoa que foi injustamente acusada talvez nunca venha né aquela pessoa que foi injustamente ou chamada de estuprador estupradora de homicida sendo que foi injustiçado ele apesar dele ser muitas vezes absolvido aquele 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 dano emocional na pessoa ele é muito forte né eu costumo dizer que nós advogados nós não somos somente aqui advogados na parte técnica nós acabamos sendo também amigo entre aspas psicólogo um tudo né é verdade é a advocacia era para você defender com uma uma defesa na sua totalidade um cliente você tem que se tornar amigo do cliente praticamente né você tem que ter total confiança no cliente se você vai fazer uma defesa e você não tem confiança naquele cliente não existe um vínculo aquela defesa está fadada em sucesso isso eu digo para os meus clientes olha para a gente ter sucesso nessa demanda a gente tem que batalhar junto ombro a ombro você tem que estar me apoiando e eu tenho que estar te apoiando para que a gente consiga um sucesso um êxito na demanda se não houver isso está a demanda está fadada em sucesso certamente e a perdão não por favor não até pelo assim eu gostaria de passar a manhã inteira aqui conversando com o doutor e os alunos aprendem eu estou aprendendo muito aqui também doutor 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 com essa brilhante fala dos seus contos aí a gente podia passar o dia inteiro aqui escutando a sua história seu conhecimento mas até pelo adiantado da hora doutor doutor eu vou até para também dar uma resposta aqui para os alunos que participaram eu vou fazer algumas perguntas que alguns alunos fizeram aqui vou pedir para o doutor no sentido possível respondê-las a Tarine Zaltron perguntou doutor poderia falar um pouco mais sobre as técnicas defensivas em caso de júri de feminicídio de modo que essas técnicas não reventizem a própria vítima é bacana como que é o nome da aluna? Tarine Tarine boa pergunta eu vou exemplificar não é um caso de feminicídio mas é um caso importante interessante para vocês que são alunos eu fiz uma defesa alguns anos atrás do apresentador e ex-deputado estadual Roberto Ascioli é um caso dificil dificil ele era acusado de depois confesso ele efetou um disparo de arma de fogo na cabeça de uma pessoa matou a pessoa a prova um apresentador muito famoso em todo o Paraná ex-vereador ex-deputado estadual Roberto Ascioli e ele tinha uma 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 audiência enorme e ele foi eleito o vereador mais votado de Curitiba e essa expressividade dessa figura aqui de Curitiba transformou o júri dele num júri muito difícil né ele foi denunciado por homicídio torpe com a qualificadora da torpeza e essa qualificadora foi um uma pedra no sapato da defesa nós recorremos em sentido estrito logo após a pronúncia conseguimos a retirada da qualificadora do Tribunal de Justiça o Ministério Público recorreu o STJ manteve a qualificadora né então fomos para a plenária do Tribunal do Júri com homicídio qualificado de apenas de 12 a 30 anos né de repente uma figura muito conhecida né em Curitiba no Paraná sentada no Banco dos Réus por um caso muito grave aquilo para o advogado é terrível porque se você se houver uma condenação ali né você está colocando em jogo o teu nome né então é algo muito complexo então a partir disso de todo esse enredo nós traçamos uma estratégia no escritório que graças a Deus teve muito sucesso essa estratégia nós decidimos não pedir a absolvição do réu o réu confessou o acusado confessou e nós pedimos o reconhecimento do privilégio por que isso e o promotor na época um grande promotor doutor Marcelo Pauser o promotor dos mais talimbados do Paraná ele não ele não ele não chegou a entender isso ele só foi entender a estratégia no final do julgamento porque como a Ministério do Público fala primeiro né ele vem batendo nós pediríamos a absolvição a absolvição não tinha como pedir a absolvição ele deu o tiro na testa do cidadão então nós decidimos com máximo respeito ao doutor Marcelo que repito é um é um 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 promotor dos mais aguerridos e respeitados do Paraná que tem o meu respeito mas naquele dia nós apresentamos uma tese já que tínhamos que fazer com a qualificadora é com a qualificadora torpeza nós decidimos sustentar tão somente a figura do privilégio o parágrafo primeiro do artigo 121 do Código Penal por quê? porque a torpeza é uma qualitiva e o privilégio também é subjetivo então elas são incompatíveis né elas são incompatíveis ou é uma ou é outra e como o privilégio se vai votar antes né se vota antes que a qualificadora se a gente conhece o privilégio automaticamente estaria excluído a figura da torpeza então o promotor foi pego de calças curtas porque nós sabíamos que em hipótese alguma ele seria absolvido porque ele deu um tiro na testa do cidadão e fomos mudamos totalmente a estratégia de forma o mais secreto possível o segredo mais bem guardado que tinha aqui em Curitiba essa estratégia a nós guardamos até o último momento não demonstramos nem um pouco que apresentaríamos essa estratégia o plenário cheio e fomos felizes quando o conselho de sentença reconheceu que ele agiu sob o domínio de violenta emoção e foi aplicada a e quando como os jurados reconheceram a violenta emoção nem se julgou a torpeza então ele foi condenado por homicídio simples com a redução do parágrafo primeiro a juíza era a doutora Michelle Sint era condenou em cinco anos nós recorremos ao tribunal de justiça o tribunal corrigiu essa essa sentença reduzindo para quatro anos a pena no regime aberto e em virtude do tempo foi considerado foi declarada a prescrição do crime então foi uma estratégia não estou dizendo aqui de impunidade nem nada seguimos apenas o que o código penal o CPP nos apresentam como armas de repente no caso extremamente complexo conseguimos a redução do parágrafo primeiro do artigo 121 sem pedir a absolvição nós não pedimos a absolvição em momento algum nós pedimos só o reconhecimento do privilégio que foi é é fico lisonjeado sempre que que a criminalistas e acadêmicos estudantes do direito destacam essa tese que foi utilizada no plenário aonde não adentramos na absolvição fomos para o privilégio e tivemos sucesso é um dos casos agora bacana doutor Nilton até o meu som aqui não sei o que aconteceu parece que está o somzinho aqui parece que está fora doutor Nilton doutor Nilton você está me escutando aí? sim perfeitamente tá doutor Nilton até pelo adiantado da hora vou já encaminhando aqui né para o final nós temos uma outra nós temos uma outra palestra aí às nove e meia infelizmente o tempo voou né infelizmente infelizmente né mas queria agradecer muito a presença do doutor tenho certeza que foi muito proveitoso para os alunos proveitoso para este advogado né este professor que ainda tenho muito que aprender também e pode ter certeza que hoje aprendi muito com o doutor também então muito obrigado doutor Nilton muito obrigado pelo aceito do convite eu que agradeço mais uma vez eu cumprimento todo o corpo docente da Universidade de Turuti em seu nome professor Zabonel muito obrigado doutor Nilton muito obrigado pelo aceito quero dizer que foi uma honra muito grande de participar desse evento da faculdade que me abriu as portas para o mundo jurídico para a advocacia então eu estou muito grato agradeço muito pela oportunidade desejo a todos que estamos aqui muito super obrigado legal bom pessoal bom dia a todos então bom final de semana a todos obrigado até mais pessoal bom dia Tchau.